Boa tarde senhora, como foi no trabalho? Péssimo, péssimo. Você tá querendo conversar por quê? Eu só queria te ajudar. Ai, eu não te pago pra você me ajudar. Eu te pago pra você me servir e cuidar da casa. Eu quero comer, calma minha gente. Anda, anda, anda. Eu ainda não fiz. É engraçado, né? Você fica fazendo o quê aqui o dia inteiro? Nada? Eu tava arrumando a casa, tava muito cansativa aqui. Não tô acreditando nisso, Luciana. Olha, eu vou sair daqui porque senão vai acontecer uma besteira. Não me perturba. Não quero ver sua cara mais hoje, entendeu? E vai cuidar das suas coisas. Brincadeira, viu? Brincadeira. Que merda! Nossa, meu chefe tá me estressando demais. Por que você tá me olhando? Limpe isso aí logo. Anda! E eu vou te falar uma coisa. Quando eu chegar do serviço, eu quero a minha comida pronta, tá entendendo? Porque senão você vai pro olho da rua. E para de me olhar desse jeito. Oi senhora, como foi o trabalho? Que que você quer? Eu só queria te ajudar. Me ajudar? Se limita a fazer só o seu trabalho, tá? Quem te ajuda aqui sou eu. Por minha causa você tem um teto. Por minha causa você come. Por minha causa você deixou de ser uma morta de fome. E traz a minha janta lá porque eu tô com fome. Anda logo. Cheguei em casa já e se tormento. Anda logo, Luciana. O que é isso, irmão? O que que é isso? Não deu tempo de eu fazer a janta. Tava limpando a casa, tava muito corrida aqui. Eu te pago pra quê, minha filha? Te pago pra quê? Se você não consegue fazer uma janta! Olha! Some daqui! Desaparece! Pera aí! Oh, oh, oh! Pera aí! Como que você tem coragem de servir uma porcaria dessa num copo sujo desse? Tá limpinho. Eu acabei de lavar. Olha a sujeira. Olha a nojeira disso aqui. Olha! Mas pera aí. Vou resolver isso aqui agora. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tá entendendo? Você tá demitida. E nunca mais volta aqui. Nojenta! Você vai fazer a bazaar. TuaKOK, TuaKOK. TuaKOK, TuaKOK d Luciana? Ai, Luciana, você não sabe o tanto que eu tô feliz em te ver. Entra, entra, senta. Ai, Luciana, eu queria começar te pedindo desculpas. Eu tava passando por uma semana muito difícil no trabalho e eu descontei tudo em você. Eu não sei realmente por que eu fiz isso, sabe? Você trabalha comigo há tanto tempo e eu queria perguntar pra você se você gostaria de voltar a trabalhar aqui comigo. Eu te desculpo sim, senhora, mas não posso voltar a trabalhar aqui. Por quê? Se for questão de dinheiro eu duplico o seu salário, triplico. Mas eu preciso de você, por favor, volta. Não dá, senhora, eu já estou trabalhando numa casa de uma família aí. Eu cubro a oferta. Eu tenho certeza que você vai ser melhor aqui pra você, por favor. Infelizmente não vai dar pra eu voltar. Por favor, Luciana, por favor. Não se ouve ele mais, não dá pra eu voltar mais. Por favor, não faz isso comigo. Tchau.